O manifesto foi na rua onde o servidor público mora com a família há quase 20 anos. Os seis filhos e a esposa fizeram questão de manifestar apoio a Joab Silva Marques, o homem acusado de abusar de uma menina de 11 anos dentro de um ônibus do transporte coletivo de Goiânia na semana passada. Convivo com ele há 25 anos, então isso aí é momento. Infelizmente, ele estava na hora errada, no local errado. Eu tenho certeza que jamais ele faria algum mal a alguma criança. Eu tenho seis filhos com ele, eu tenho neto. A filha mostra o laudo de internação e de liberação para o uso do transporte público para o tratamento contra o alcoolismo, que segundo ela, comprovam que Joab sofre com a doença. Meu pai realmente tem um laudo de que ele é alcoólatra e de que poderia sim ter uma base no que ele está falando. Que ele bebeu, ele falou, ele deixou claro isso na reportagem, que ele bebeu e esqueceu de levantar a barguia. Joana trabalha com Joab e diz que ficou surpresa com o caso. Eu até admiro de acontecer um treino desse com ele, eu fiquei lá no meu serviço, todo mundo está surpreso de acontecer. Uai, o que foi? Eu falei, nem eu não sei explicar. Ele respeita todo mundo, ele não é de se respeitar ninguém. Os vizinhos também não conseguem acreditar nas acusações. Seu Raimundo defende a versão dada por Joab, de que teria apenas esquecido o zíper da calça aberto após ir ao banheiro. E diz que também já foi vítima de uma acusação injusta. E eu ia passando o ônibus muito cheio, meu joelho encostou no joelho de uma senhora lá, ela quase me esguelou lá dentro do ônibus, falou para todo mundo lá, gritou. Eu digo, minha senhora, ainda pedi desculpa à senhora, todo mundo ficou aí, não foi para ela, buscando o que ela aprontou. Eu sou um homem de 83 anos de idade e ele sempre me respeitou, respeito a minha família, minhas filhas, tudo. Pivete, começou, hoje está tudo, é tudo, é mãe. Aqui nesse espaço do Batalhão da Polícia Militar, antigamente funcionava o campo de futebol do Parque Ateneu. E o Joab era o treinador dos times aqui da região. A Daniela foi treinada por ele e nunca teve nenhum problema com ele. Nunca teve nenhum problema, sempre deu muito respeito para todos que rodeavam ele. Hoje em dia não tem mais o campo, mesmo assim ele passa na rua, não te olha com um olhar diferente, nunca. Sempre respeitou as filhas dele, as pessoas da rua, eu inclusive, meu filho, minhas irmãs, sempre fomos muito respeitados por ele. Fabiane acompanhou o trabalho social que o servidor público desenvolvia. Eu sou vizinha, inclusive meu filho participava aqui, jogava bola nos campeonatos que ele faz. Eu conheço outras crianças, outras famílias que fazem, que participam também, então isso é verdade mesmo. Ele é totalmente engajado com a comunidade, com esses projetos que ele desenvolve. Kennedy acabou sendo incentivado pelo pai a cursar Educação Física. Hoje, ele dá continuidade ao trabalho social que Joab desenvolvia. Eu gosto muito do social, gosto de ajudar as pessoas e isso vem dele, né? Gostei disso por causa dele. Joab foi encaminhado para a casa de prisão provisória após a audiência de custódia que aconteceu na última sexta-feira. Audiência que, segundo a família, não foi realizada de forma justa. Meu pai bebe, bebe, mas nunca mexeu com ninguém, entendeu? Nunca, nunca. E é complicado, sabe? Estar lidando com isso com hoje é complicado, mas eu acredito que se tiver uma investigação de fato, se a lei der o aparato para a gente e se essas testemunhas aparecerem, a gente vai provar que meu pai é inocente.